pessoal, questão de número 2 aqui da nossa maratona para a primeira fase para poder melhorar o seu entendimento do que mais cai e das questões clássicas é isso que eu quero te mostrar, questões que se repetem ao longo dos anos eu dou aula em cursinho faz quase 30 anos e eu vejo as coisas se repetindo quando eu escolho questões para as minhas lives aqui, não são à toa, você tem uma ideia gente só contar um segredinho, eu demorei para produzir essa aula aqui, eu acho que uma hora e meia, para escolher as questões de tão chato que eu sou para poder escolher as questões, poderia pegar qualquer uma, mas eu não gosto, deixa eu escolher certinho para passar cada conteúdo cada detalhe de conta, de fórmula para você poder revisar então vamos lá, resolver mais essa questãozinha aqui, coincidentemente é uma FUVEST um pedaço de gelo de 150 gramas a temperatura de menos 20 graus Celsius menos saiu para lá, mas ele está aqui é colocado dentro de uma garrafa térmica contendo 400 gramas de água a 22 graus Celsius ele colocou gelo gelado com água quente situação clássica quando ele coloca gelo gelado com água quente gelo gelado, pinguim? é gelo gelado para caramba que está a menos 22 graus Celsius esse é aquele gelo que gruda na língua é um gelo que você tira do freezer, coloca em cima da pia ele não derrete de imediato porque ele não chegou a 0 graus Celsius ainda ele tem que primeiro esquentar quando você coloca água quente com gelo muito gelado você tem que a água esfria perde calor o gelo esquenta depois derrete e você não sabe o que dá no final então, como ele perguntou qual é a temperatura de equilíbrio o que vai ter no equilíbrio térmico na situação eu não vou saindo somando que o calor cedido mais o calor recebido é 0 por que você não vai fazer isso, pinguim? eu já estava fazendo cara, para você conseguir fazer isso aqui você teria que saber em quantas fases em quantas etapas o processo acontece em muitas questões você não sabe quantas etapas o processo vai acontecer tá ligado? então, o que eu faço, pinguim? então, não dá para fazer isso aqui agora eu vou fazer em vez de fazer isso aqui eu vou fazer um estudo de calor ai, pinguim, é verdade eu lembro desse tipo de questão estudo de calor é assim, gente você vai pegar quem estava quente e abaixa a água, né? e abaixa a temperatura para 0 graus Celsius primeiro passo para que, pinguim? só para ver o quanto que ela daria de calor no máximo então, vamos lá então, eu vou fazer o seguinte onde é que eu vou fazer isso? eu vou fazer aqui, ó primeiro passo eu vou esfriar a água quente para que, pinguim? só para ver o quanto que ela daria de calor tá? então, esse calor que eu vou chamar de Q1, gente ele é um calor sensível que é MC delta teta tá? vamos ver quanto de massa de água quente eu tenho lá 1? 1? é verdade, pinguim você tem que saber a massa de água quente deixa eu procurar aqui na questão, ó deixa eu voltar aqui para cima um pouquinho eu tenho lá 400 gramas de água então, vai dar 400 o calor sensível da água é 1 e essa água esfriaria de 22 para 0 por que 0, pinguim? porque 0 é a temperatura na qual ela começaria a solidificar tá bom? boa então, Q1 vai ser ó eu tenho que fazer essa conta aqui, ó dá menos 4 com 22 dá 88 88 e aí vem 0, 0 então, dá menos 8.800 calorias pinguim traduz isso para mim o que quer dizer? quer dizer que a água forneceria 8.800 calorias se ela fosse até 0 grau tá bom? é que eu não sei se ela vai até 0 grau hum professor maçaroca tá? isso aqui é uma suposição, gente eu não tô querendo dizer que isso aqui vai acontecer eu só tô vendo qual é a briga de calor que tem lá sacou? boa, pinguim e agora? bom agora vamos aqui, ó pro segundo passo vou fazer aqui no cantinho o segundo passo é eu pegar quem tava gelado e começar a esquentar o segundo passo é aquecer o gelo até 0 grau Celsius vou pegar um Q2 e faço M Czinho delta teta qual é a massa do gelo, pinguim? volta lá no enunciado gelo 150 gramas então 150 gramas cuidado o calor específico do gelo não é igual da água o Czinho do gelo é meio então põe o meio aqui e o gelo moçada ele esquentaria de menos 20 até 0 então a variação dele foi 0 menos menos 20 boa então vamos lá isso aqui vai dar a metade de 20 a 10 não é não? metade de 20 a 10 com 150 vai dar 1500 então esse Q2 vai dar mais 1500 calorias por que mais professor? porque é calor recebido por que menos pinguim? porque é calor cedido entendeu? agora o que você faz? você faz o seguinte agora você para e pensa pinguim para e pensa para que? porque você tem que ver moçada se a água que estava quente tem calor suficiente para poder esquentar o gelo porque se ela não tiver calor suficiente para esquentar o gelo o gelo nem começa a derreter entendeu? você já pode até procurar uma alternativa olha professora é verdade esse negócio aí tem que ver que se a água consegue esquentar o gelo é e ela consegue porque comparando esse Q1 com esse Q2 isso aqui em módulo é maior do que essa grandeza aqui percebeu? então quer dizer que a água consegue dar essa energia para o gelo e ainda sobra sobra para que pinguim? para começar a derreter o gelo olha que bom e agora o que você tem que fazer? agora eu tenho que ver se essa água tem energia suficiente para poder derreter completamente o gelo ah então agora change the color of the pan terceiro passo ó deixa eu passar um aqui ó terceiro passo eu vou ver se essa água tem energia suficiente para a fusão para a fusão total do gelo pode ser que não tenha como é fusão gente a fórmula ela muda para que mole que moleza a massa do gelo é a mesma vai dar 150 e o calor latente da fusão ele é 80 tá aqui ó tá legal? então fazendo essa conta aqui o que eu vou ter lá? eu vou ter o 80 multiplicado pelo 100 isso aqui dá gente 12 mil calorias o que você faz agora? você para e pensa pensa o que pinguim? pensa assim ó será que dá? será que aquela energia lá ó comparado com essa aqui que você já tinha gastado e com esse absurdo aqui ah pinguim eu acho que não dá né conclusão moçadinha qual que você acha que é a resposta aí? diga lá no chat para mim que eu adoro ouvir vocês adoro saber o que vocês estão pensando aí será que tem jeito de derreter tudo ou não? não dá né pinguim? verdade hein professor porque assim ó se você tivesse moçada uma quantidade de calor maior para água lá no começo eu poderia falar que ela ia digamos derreter todo o gelo iria sobrar calor ainda mas não vai né cara pálida não vai mesmo é pinguimzinho muito bom então a conclusão assim se você tivesse numa prova dissertativa eu vou preparar você para a prova dissertativa ó se você tivesse uma prova dissertativa você fala assim ó como ó peraí muda a caneta como o módulo do Q1 é menor que o Q2 somado com o Q3 tá bom então sobra gelo olha lá como é que eu estou respondendo sobra gelo em equilíbrio com água e quando sobra gelo em equilíbrio com água gente a temperatura final ela é zero então o teta F certeza que ele é zero grau eu não preciso nem fazer a conta tá bom já posso marcar a alternativa C é professor muito bom hein galera tá esperta aí galera tá esperta obrigado pela participação aí viu gente tranquilo uma questão ó então clássica tem no seu material didático não interessa o cursinho o colégio que você faça tem uma questão dessa lá pra você boa 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 pinguim